A Camar com Style A Camar com Style Sai um entra outro, é tudo a mesma corja O Socas e o Relvas passaram com a mesma nota Da maneira que isto está, mais vale fechar a loja Queres vacas, quer-se, come soja Estão-me a comer Entro às oito e saio, às seis trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse um álcool estar tão caro, bebia para esquecer, bebia para esquecer Sem subsítios e mais impostos, Merkel mandou e ele amouxou Sem subsítios e mais impostos, Merkel mandou e ele amouxou Aumentou e ele amouxou e ele amouxou Isso é Camar com Style Camar com Style É Camar com Style Planos de ajustamento só me ajustam a cintura Mandaram-me emigrar, mandaram-me emigrar como se isso fosse a cura Vou para a Grécia, vou para a Grécia onde a vida é uma doçura Minhas língua, mandaram-me emigrar como se isso fosse a cura Mandaram-me emigrar como se isso fosse a cura Isso é Camar com Style Camar com Style E chamar com Style A austeridade dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade A austeridade dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade E finges não vê Estás-te a cagar com style É, passa o espelho É camar com style É, passa o espelho É camar com style É camar com style É camar com style Esquece, come soja Estão-lhe a comer Entro às oito e saio Às seis trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé Não dá para abastecer Não fosse o álcool estar-te a cagar Bebia para esquecer Bebia para esquecer Sem subsítios e mais impostos Merkel mandou Ele amostrou Sem subsítios e mais impostos Merkel mandou Ele amostrou Aumentou Aumentou o IVF E a segurança social Isso é gamar com style Gamar com style É gamar com style É gamar com style É gamar com style É, passa o espelho Uu, 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 uu A gamar com style É, passa o espelho Uu, 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 uu A gamar com style Planos de ajustamento Só me ajustam a cintura Mandaram-me emigrar Como se isso fosse a cura Vou para a Grécia Onde a vida é uma doçura Seis dias de labuta É a buta da loucura Estão-me a comer Entro às oito e saio Às seis trabalho para aquecer Guardei o carro Vou a pé Não dá para abastecer Não fosse o álcool Estar tão car Bebia para esquecer Bebia para esquecer Sem subsítios e mais impostos Merkel mandou Ele amostrou Sem subsítios e mais impostos O Merkel mandou Ele amostrou Aumentou o IVR e a segurança social Isso é gamar com style Gamar com style É gamar com style Gamar com style Gamar com style Ei, passos coelho É gamar com style Ei, passos coelho É gamar com style Austeridade Dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade Austeridade Dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade E finges não vê Estás-te a cagar com style Ei, passos coelho É gamar com style Ei, passos coelho É gamar com style A gamar com style A gamar com style Sai um entre o outro É tudo a mesma corja Os socas e o relvas passaram com a mesma nota Da maneira que isto está Mais vale fechar a loja Queres vacas? Esquece, come soja Estou-me a comer Entro às oito e saio Às seis trabalho Para aquecer Guardei o carro Vou a pé Não dá para abastecer Não fosse um álcool Estou-me a tocar Não devia para esquecer Não devia para esquecer Sem subsídios E mais impostos Merkel mandou Ei E ela mochou Ei Sem subsídios E mais impostos Merkel mandou Ei E ela mochou Ei Aumentou o IVA E a viência Segurança Social Isso é Isso éieltna Isso é Passa o Esquelho Aqui é Marcos